Possuo matas e rios, campos e cerrados. Minha beleza se estende para os locais onde espalho minha vida em um dos solos mais férteis do mundo. Por isso dizem que sou gigante pela própria natureza. Mas isso não é verdade. Sou gigante, sim, mas pela natureza de meu povo. Trabalhador, alegre, persistente, corajoso. Meu povo não tem medo de suor nem de lágrimas. Minha gente canta e brinca, estuda e trabalha e não desiste jamais. Pois meu filho não foge à luta. Mas alguma coisa está errada. Uma sombra se abateu sobre mim. Vejo desempregados andando pelas ruas sem uma oportunidade de mostrar seu valor. Pessoas morrendo em filas de hospitais, bairros sem água ou luz, comunidades sofrendo com a criminalidade e por isso venho perdendo a cor e o brilho. Faz alguns anos que meu sorriso vem se tornando cada vez mais raro. Não é preciso que me digam isso. Eu sei, eu sinto. Sou o Brasil. Eu preciso voltar a sorrir. Mas para isso, eu preciso que um novo dia comece. Chegou a hora dos meus filhos mostrarem seu poder. Chegou a hora de fazer o sol brilhar. Tudo o que o meu povo precisava para dar o primeiro passo era solidariedade. Começa aqui o programa do Solidariedade. Há dois anos criamos o Solidariedade, um partido para defender os interesses dos trabalhadores, dos aposentados e do povo brasileiro. Fomos o primeiro partido a defender o impeachment da Dilma. Esse governo do PT está impedindo o Brasil de caminhar para o futuro. E neste programa vamos mostrar a você por que queremos o impeachment da Dilma. É um governo comprovadamente corrupto e mentiroso. Colocou o país na maior crise econômica da história. Empresas fechando, trabalhadores perdendo emprego e a volta da inflação. E por último, foi condenada pelo Tribunal de Contas da União. Por isso, precisamos tirar a Dilma para construir um novo governo e o Brasil voltar a crescer e ter empregos. Dilma e o PT mentiram descaradamente para o povo brasileiro nas últimas eleições. Ela jurou que não aumentaria impostos e que não mexeria nos direitos dos trabalhadores. E depois que foi eleita, fez exatamente isso. Dilma precisa sair para que o mercado financeiro recupere a confiança no Brasil. A cada dia que ela fica no poder, o mercado financeiro enfraquece porque ninguém mais acredita no seu governo. Dilma precisa sair para que o país volte a crescer. Ninguém aguenta mais a competência deste governo que destruiu a economia e sacrificou o Brasil para esconder os próprios egos. Fora Dilma! Fora Dilma! Não faltam motivos para o impeachment de Dilma. E todos os brasileiros sabem disso. Um bom exemplo é o caso de Passadena, que começou a escancarar a corrupção dentro da Petrobras. Em 2005, a empresa Astra Oil pagou 42,5 milhões de dólares pela refinaria em Passadena. No ano seguinte, a Petrobras pagou 360 milhões de dólares por 50% da mesma refinaria. Em 2012, a Astra se desentendeu com a Petrobras e acionou a empresa na justiça. Por causa disso, a Petrobras pagou mais 820,5 milhões de dólares para comprar a outra metade da refinaria. Ou seja, a Petrobras pagou 1,18 bilhão de dólares por uma refinaria que não vale nem 10% disso. Sabe quem era a presidente do Conselho de Administração da Petrobras? Dilma. Quem se justificou dizendo que recebeu um relatório incompleto sobre a refinaria? Mas Paulo Roberto Costa, que era executivo da Petrobras e o doleiro Alberto Youssef, já falaram em suas relações que Dilma sabia de tudo quando ordenou a compra da refinaria. Fora Dilma! Fora Dilma! Lembra da campanha presidencial de Dilma, que mostrava um país sem crise? Aquela campanha foi uma mentira atrás da outra e foi paga com dinheiro sujo. O governo foi omisso e faliu a maior estatal do Brasil, a nossa Petrobras. Dilma precisa sair para que os poderes executivo e legislativo possam trabalhar unidos em nome do povo. O PT deu início a essa guerra de nós contra eles e conseguiu parar o Brasil. Fora Dilma! Fora Dilma! Quer saber outro motivo para o impeachment de Dilma? As pedaladas fiscais que o governo dela faz. As pedaladas fiscais são ilegais. Mas o governo Dilma fez isso o tempo inteiro. Imagine o seguinte. Sua conta de luz vence no dia 20, mas você paga apenas no mês seguinte. Aí diz para todo mundo que gastou menos naquele primeiro mês. Só que você sabe que é mentira. Porque você não economizou nada. Apenas atrasou o pagamento. Dilma fez isso o tempo inteiro, desde 2013. Com bilhões de reais que deviam ser repassados para bancos públicos e privados e muitas outras instituições. Dilma atrasou os repasses de dinheiro para programas sociais como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida para dizer que as contas do governo estavam em dia. Dilma mentiu. Dilma mentiu para o povo brasileiro e perdeu a confiança de todos. Por isso, não tem mais condições de governar o Brasil. O nosso partido, Solidariedade, está ao lado da grande maioria dos brasileiros que quer o impeachment já. Esse governo vem errando e mentindo desde 2014. Ao invés de começar a economizar, Dilma passou a campanha inteira dizendo que não existia crise apenas para ser reeleita. Dilma liberou verbas através de decretos sem autorização do Congresso Nacional. endividou o Brasil em mais de 120 bilhões de reais. E agora quer que você pague a conta com a volta da CPMF. Em julho e agosto de 2014, Dilma assinou vários decretos autorizando o governo a ampliar os gastos de 2015. Mas o problema é que ela não pode simplesmente autorizar seu governo a gastar mais. O orçamento do governo precisa ter previsão orçamentária e ser aprovado pelo Congresso. Mas Dilma ignorou isso. E de forma irresponsável, assinou os decretos. E você sabe qual foi o resultado disso, certo? Dilma quebrou o país. Com solidariedade a gente muda o Brasil. Solidariedade Mulher Um novo país está nascendo. O povo está cada vez mais unido, construindo uma nação mais justa e democrática. É por isso que a política vem atravessando um processo de mudança. E o Solidariedade Mulher está contribuindo ativamente neste processo. Realizamos cursos de formação de liderança para as mulheres em todas as regiões do Brasil. Pois acreditamos que uma sociedade mais justa e humana só será construída com o apoio de todas as mulheres do nosso país. São seminários e encontros voltados a construir novas lideranças femininas, ampliando o papel que as mulheres brasileiras desempenham nas áreas profissional e social. Temos cada vez mais mulheres ao nosso lado. São brasileiras de todas as classes e regiões, dispostas a construir uma nova nação. E queremos que a nossa voz cresça a cada dia. Você, mulher que sonha com um país diferente e justo, feliz e ao solidariedade. Queremos você nesta luta. Um dos maiores problemas do Brasil é que milhões de pessoas são impedidas de se aposentar com dignidade depois de uma vida inteira de trabalho. Impeachment não é golpe, muito menos uma disputa entre Dilma e Cunha, como querem nos iludir os marqueteiros do PT. Impeachment é um instrumento do povo brasileiro, previsto na nossa Constituição Federal para retirar do poder uma presidente eleita que mentiu na campanha eleitoral, afundou o Brasil no desemprego e numa crise econômica sem precedentes, fraudou as contas públicas, se omitiu ao ver dezenas de políticos ligados ao seu governo assaltar a Petrobras e ainda serem presos pela Polícia Federal na Operação Lava Jato. Agora Dilma quer criar novos impostos, cortar programas sociais e retirar direitos dos trabalhadores. Ou seja, nós brasileiros vamos ter que pagar a conta da incompetência e da roubalheira deste governo petista. Estes são os verdadeiros motivos para o impeachment de Dilma Rousseff e a retirada do PT do poder. Nós acreditamos que o Brasil tem jeito. Assim como muitos brasileiros, nós queremos um futuro melhor e um país mais justo. E não vamos desistir dessa luta. Vamos manter os pés no chão, mas com os olhos no futuro. Estamos crescendo em todos os estados e nos preparando para fazer com que a nossa voz ganhe ainda mais força nas eleições de 2016. Nosso trabalho está apenas começando. Participe conosco dessa jornada. Nos acompanhe nas redes sociais e feliz-se à solidariedade. Vamos construir um Brasil mais humano e democrático. Vamos fazer o nosso país voltar a crescer com sustentabilidade, progresso e justiça social. Com solidariedade a gente muda o Brasil.